E o dia de Nossa Senhora Aparecida é marcado também pela Festa da Mãe de Deus, aqui em Teresina, uma programação que começou ainda no dia 4 de outubro. Bom, neste momento acontece a Missa Eucarística no centro de Teresina, e onde está o nosso repórter Bartolomeu Almeida. Oi, Bartolomeu, bom dia. Estou vendo que a missa está acontecendo aí do lado de fora, inclusive da igreja, né, também. Passa mais informações para a gente sobre esse momento de celebração, um momento tão importante, né, para todos os brasileiros e principalmente para os católicos. Mais uma vez, um bom dia para você, Neyara Pinheiro. Olha, Neyara, a Festa da Mãe de Deus, ela já faz parte do patrimônio cultural imaterial da capital do Piauí. A missa começou por volta das 6 horas e 40 minutos, ainda está acontecendo a missa que está sendo celebrada pelo arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito. Nós estamos ao lado do Fernando Alencar. O Fernando, ele é coordenador da festa, vai levar mais informações para os nossos telespectadores. Fernando, um bom dia para você. Como você avalia, então, essa retomada da festa da Mãe de Deus, de forma presencial, após dois anos, então, sem a festa? Bom dia, Bartolomeu. Bom dia a todos que nos ouvem. A retomada é bastante satisfatória, né? Ficamos dois anos sem o evento, realizando apenas de forma online. E a retomada foi com muita alegria e com muita surpresa agradável, né? O pessoal respondeu ao convite. Estamos aqui celebrando mais uma vez a Festa da Mãe de Deus, que já é um evento do calendário da cidade. Olha, Nero, a última edição, um público aproximado de seis, sete mil pessoas. Hoje também tem um bom público aqui na capital do Piauí. O Fernando vai falar, então, quais são os próximos passos após a realização da Missa Campal. Inclusive, dá tempo para o pessoal que está em casa participar, Fernando. Isso, a Santa Missa está... estamos no final aqui já da Eurócia Eucarística. Encerrando a Santa Missa, nós sairemos em procissão pela Avenida Freire Sarafim, com destino ao Paulo VI. No percurso, pararemos em cinco paradas, iniciando aqui na Casa do Palácio Psicopal, a última parada no Bec, que é para a recitação do Santo Terço. E no Paulo VI, nós teremos a coroação de Nossa Senhora. Qual a temática deste ano, Fernando? Maria conserva-nos em comunhão. Maria, essa que nos aponta Jesus às bodas de Canã, é a primeira discípula. A gente pede para o amadurecimento da nossa fé, que ela realmente nos conserve sempre em comunhão. Mas você avalia o sentimento do Terezinense em participar de forma tão efervescente, de forma tão confiante, com muita fé, nesta festa que já é tradição na nossa capital? Bastante interessante a sua pergunta, Bartolomeu. A relação do Terezinense, de forma especial, com Maria, ela é uma relação maternal, é filial, né? Dos filhos para com a mãe, da mãe para com o filho. É um amor que realmente chega nesse nível. Então, assim, é comovente como a gente vê a devoção das pessoas em Terezina com Maria, né? Essa relação bastante filial, bastante maternal. Então, Fernando, muito obrigado, tá bom? Disponha. Agradecendo aí o Fernando Alencar, Neyara, que é o coordenador da festa. Portanto, daqui a pouco os fiéis vão, seguirão na Avenida Frei Serafim, até o Centro Pastoral Paulo VI, onde acontece o coroamento da nossa padroeira. Volto com você, Neyara Pinheiro. Obrigado. Obrigado.